Um grupo maior de brasileiros passou a sofrer de depressão. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Segundo o levantamento, 11% da população brasileira enfrenta esse problema. Foi durante o curso de medicina com excesso de atividades que Mariana, de 25 anos, sentiu os primeiros sinais da depressão. Não conseguia sair de casa, tinha dias que eu só passava o dia inteiro deitada, dormindo. Eu parei de sair com as minhas amigas, não queria fazer mais nenhuma outra atividade de lazer. Hoje, ela ainda faz tratamento para se livrar do problema. E diferente da Mariana, muita gente ainda não sabe que enfrenta um quadro de depressão. Até 80% das pessoas com depressão no Brasil não tem um diagnóstico adequado. O problema é tão sério que a depressão hoje no Brasil atinge mais pessoas do que diabetes, por exemplo. A pesquisa anual feita pelo Ministério da Saúde sobre a saúde nas capitais aponta que 11% da população tem o problema. E isso supera até a média global, que é de 4% da população com a síndrome. O estudo indica que as mulheres são as mais afetadas pela doença. Elas lideram os casos em Belo Horizonte, Campo Grande e Curitiba. Os homens têm a metade dos casos, com maior incidência em Porto Alegre, Florianópolis e Rio de Janeiro. Essa psicóloga e pesquisadora em saúde mental acredita que a pandemia foi apenas um estopim para um aumento no número de casos. Mas que o problema já vinha crescendo antes. E as pessoas, então, muitas vezes, temendo preconceito, que é muito grande, temendo a descredibilização, elas acabam por não falar o que estão sentindo. Desânimo, descontração, sono ruim, aumento ou diminuição do apetite são alguns dos sintomas. Para esse psiquiatra, o preconceito ainda é um grande inimigo para que as pessoas deixem de procurar ajuda. Infelizmente, ainda existe preconceito, ainda existe estigma, mas o que a gente tem feito e tem aproveitado, inclusive, a pandemia para fazer é divulgar a importância do tratamento para que a gente consiga diminuir esse preconceito.